Tyler Mannion faz um grande anúncio e Ramon Dino ganha 2 quilos a mais em sua pesagem. Bora ver isso tudo agora aqui no canal. Fala aí, marombada, que queria a mudança na questão de peso e altura da Classic Music. Suavidade? Notícia rápida, notícia de última hora aqui, ó. Vamos colar aqui que o monstro aí, Tyler Mannion, vice-presidente da NPC, fez um comunicado especial agora nessa tarde, agora há pouquinho, falando que fez as alterações nas medidas da Classic Music e já estão valendo a partir desse final de semana. Então, ó, esse final de semana agora já tá valendo esses novos pesos referente a cada medida. Se liga aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Na medida do Ramon, que é 1,81m, ele vai poder colocar 103 quilos, ele que tinha 101 quilos pra colocar. Então ele ganhou 2 quilos aí. Já aqui, na medida do Zanka, que é um pouquinho mais alto ali, que ele poderia bater 104, ele pode botar mais 2 quilos a mais também. Já na medida do Siban, ele vai poder apenas colocar 0,8 quilos a mais do que ele já tinha. Isso é 1,88m aí. Isso daqui foi muito bom também pros mais baixinhos, ó. Os mais baixinhos aqui, se eu não me engano, é que tava com 77 quilos, já vai poder botar 80. Então são 3 quilos a mais. Então ele vai crescendo aqui, meio que... Aqui, ó. Olha aqui o Fabio Júnior. O Fabio Júnior podia colocar 94 quilos, agora ele pode colocar 96 quilos. Ele vai subindo aí gradativamente esse peso, até que chega aqui na parte dos mais altos, e acaba meio que se estabilizando. Então essa é a notícia de última hora. Ramonzito pode colocar agora mais 2 quilos de palco. Agora o jogo pode mudar aí, galera. Pode mudar. Pode ser a chance de Ramon chegar com tudo, com os dois pés na porta, e fazer frente ali a Ramon. Então agora comparado a Sibam, a Sibam na verdade. Então agora comparado a Sibam, o cara ele consegue colocar 1 quilo a mais, né? 1 quilo a mais do que ele tava antes. Porque o Sibam também conseguiu aqui 1 quilo a mais no pesagem dele. Então aí mais ou menos ele tem 1 quilo de diferença do que ele poderia colocar antes a partir de Sibam. Vamos ver aí, porque o Sibam não costuma bater o peso dele. Ele pesa de roupa, né? Então sim, pro Ramon é uma grande vantagem. Porque o Ramon teve que fazer... Teve que perder quilo, teve que fusticar, teve que fazer sauna pra perder peso. Então assim, pro Ramon é uma grande vantagem. E o jogo pode mudar completamente nesse Olímpia. É um Olímpia pra gente ficar de olho. Eu que tava pensando em ir, cara. Agora eu preciso ir nesse Olímpia pra ver o monstro Ramondino aí disputando com essas feras no palco. E lembrando, essa nova pesagem aqui começa a valer a partir desse final de semana. Então acontece já imediatamente. Já nesse Olímpia, já vai tá valendo inclusive. Vamos ficar de olho. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Se você curtiu, me dá aquela moral. Se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like pesadão. E aquele comentário bolado. Quero saber de você. Será que agora a Ramondino tem chances ao lado de Sibam? Eu acho que vai dar bom, hein, moleque? Eu tava mais confiante já com o Ramon. Agora ele treinando com o Pacho e com o Zanka. Eu acho que agora as chances aumentam ainda mais. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. E um grande abraço, Marombada! E um grande abraço, Marombada! Amém.